Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson de manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou ensinar vocês como farmar, ou as dicas né, de onde tá farmando nossa Garuda Prime Rapaz, veio bonitona viu, a bichona, veio bonitona Gente, eu passei ontem, passamos 8 horas indo a alguns lugares, farmando Então eu vou explicar aqui a minha experiência de ter ficado 8 horas farmando em vários lugares Aonde eu achei que vale a pena, tá, onde não tinha muita sorte Então assim, isso é uma sugestão, você pode gostar ou não, mas a sugestão tá feita aqui, tá Antes de mais nada, eu queria também agradecer o pessoal que participa nas nossas lives, tá aqui ó, tá gente Nossas lives, nossos horários Se você entrar agora de manhã, até as duas da tarde, eu tô jogando outros jogos Tô jogando Valheim, jogo sobrevivência, Eurotruck, jogo de simulador de caminhão O Forza 5, tá, então eu tô com outros jogos das duas até as 11 da noite Tão o nosso Warframezinho, tá, então antes de mais nada, se puder participar aí Tem aqui o link, ó, Dan Robson, tá, em torno da Trovo, vale a pena, rapaz, tá Você junta boedas pra assistir os sorteios, beleza Bom, vou mostrar aqui qual foi a nossa experiência desse farm, tá Primeira coisa, pra saber o que veio novo, vamos lá ver o que veio além dela, tá Tô com a minha wispzinha, já bonitona com a skin A gente ganhou uma skin dela, tá Fiz um vídeo anterior sobre essa skin Você vai vir aqui no Codex Aqui no Universo, tá Como eu tenho quase, eu tenho tudo praticamente no jogo Só não tenho Excalibur Prime e a arma deles Porque não tem condições, né Vamos ver aqui, ó, nossos veículos, né Eu ponho o nível aqui, tá, então O que a gente não tem aqui, nossa Garuda Prime, beleza Vou chover aqui nossas armas também Mesma coisinha Ponho o nível aqui, vou até lá embaixo, tá E o que que veio? Veio a Corvas, tá É uma Ashwing É uma arma Ashwing, tá vendo Corvas Prime, que veio bonita, hein Bonitona Tá E também veio aqui uma Nagatanga Naga Nagantaka 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 É um Uma versão dourada do adversário da besta De uma besta da Garuda Legal, hein Hum Essa arma aqui é boazinha, viu É, vocês não pararem dela, é bonitinha Bom Vamos lá ver Onde, quais são as relíquias, tá Você vai vir aqui no Universo, ó E vamos colocar Gara Gara primeiro, tá Gara Opa, garuda Tô com a G na cabeça, tá vendo Já farmei essas Axis, tá Onde eu conselho? Relíquia Axis Tá Tá vendo aqui, ó Tem bastante lugares que ele diz pra você tá farmando, certo Onde mais eu gostei de farmar? Lua, Apolo Tá vendo aqui, ó Lua, Apolo Tá Peguei até com facilidade as relíquias Axis aqui Beleza Lua, Apolo Foi essa que foi a nossa dica Eu fiquei aqui horas e horas e horas Em alguns lugares Mas aqui, ó A gente ficou média de 40 minutos Doze relíquias Axis Tá, média lá, tá Então é uma lição de interferência Vai com o Rino Com o Revenante Talvez uma core É muito bom também lá Tá, e outros personagens Vamos lá Lich A relíquia Lich dela Da Garuda Sabe onde encontrei bastante? Fiz em outros lugares lá E eu preferi fazer aqui O pessoal tá fazendo, tá vendo, ó Em Void, tá Tem uma liçãozinha rápida Que é Rept Rept, né Rept E também, é, Rept é bom Tá, se você pega um Kong Você vai pegar essa relíquia em um em um minuto Só que assim, né Não é ela Vem um monte de relíquias, tá Então pode ser que Que venha ou não Eu não gostei muito de fazer Porque eu fiz várias vezes com o pessoal lá Veio uma Depois de 40 minutos Então eu não sei Mas aqui já no Santuário Elite, ó Tá vendo aqui, ó No Santuário No Massacre Elite A gente já pegou ela já radiante É o único mais Consegui pegar Eu adquiri duas, tá vendo, ó A gente fez mais ou menos lá Foram Quatro rodadinhas, tá Quatro rodadinhas Demorou uma hora e pouquinha Você quer ver Ficou uma hora Só que tem um monte de relíquias também Beleza Só que já vem radiante A Meso e a Nel Certo Aí que tá o porém Meso e Nel Eu também peguei aqui Algumas delas Só Eu peguei sete Tá vendo, ó Sete Mas onde o mais eu peguei Foi aqui, ó Em Júpiter e O Tanto Essa Meso aqui Né Peguei bastante Só que a Nel Onde eu tive mais dificuldade, tá A Nel, ó Só peguei uma Que também Pegamos aqui em Meso e O Só que esse foi no finalzinho da live A gente não fez tanto Hoje eu devo voltar a fazer Em Júpiter e O Porque eu acho que vai ser mais rápido Pegam uma Mirage Nuke E pá Rápido a gente mata lá Beleza? Bom Vamos fazer um resuminhozinho aqui Ah, e tem agora Vamos lá sobre a Corvas, né Corvas Corvas A Corvas também, gente, ó Eu não peguei a Nel, tá vendo, ó Mas eu creio que ela também Vamos ver se vai cair aqui, ó Júpiter e O também, ó Então eu vou tentar fazer aqui Júpiter e O de novo Tá Mesmo esqueminha Aqui Até vem na Até vem Santuário Tá vendo? Eu também Mas não peguei Tá E na Lua Apolo também Só que na Lua Tá vindo muito mais Axe do que As Nel Que isso é bom Tá Ah Ali tinha uma coisa, tá Santuário Ó Void também é legal E Happy, né Que é a missão de captura Santuário Massacre e Santuário E a Axe que a gente pegou bastante Eu peguei 4, né Bastante Então tô lá testando Na Lua Apolo Beleza E agora vamos ver a nossa Nagatanka, né Nagantaka Nagantaka Bem bastante, ó Axe também peguei lá na Lua Na Lua eu acho melhor Tá Tá vendo aqui, ó Lua Apolo também Mesma coisinha Temos aqui agora Elite Mesmo esqueminha também Você pode pegar aqui em Júpiter e O Que é legal Júpiter e O cai também Nossa Difícil Cair Elite lá, viu Difícil Eu não lembro ter pego Júpiter e O Eu vim fazer aqui, ó Happy Tá Void também Ou Massacre e Santuário Beleza Eu peguei uma Neo Neo, né Neo Mesmo esqueminha, tá Santuário e Massacre e Elite Mas eu vou fazer em Júpiter E O também Tá Então vou mostrando E finalizar aqui A Neo que eu peguei 3 Tá bom No mapinha Vou mostrar pra vocês aqui No mapa Pra gente dar uma Uma geralzinha aqui, ó Tá, e vamos lá Fazendo um resumo, tá Armas com Armas com Armas com Vanagantanka E também Nossa Garuda Quais são os lugares No Void Tá vendo aqui, ó Missão de Captura Tá vendo que é rápido Acho que eu tô latindo Um minutinho Um minuto e meio Em máximo Você pega Vai solo Ou com os amigos Pega uma Titânia Um Kong Sai voando Você pega Você vai Mata e cai Sai, entendeu Em um minuto e meio Você pega uma Relíquia Pode vir outras Relíquias Pode vir um monte de Relíquias Mas em relação A velocidade É bom aqui também Uco também É outro lugar bom Tá Aqui você vai pegar Lit e Meso Algumas Tá Lit, Meso, Lit, Meso Aqui Tá Meso e Neo Meso e Neo Show de bola Onde eu achei Mais interessante Também você pode fazer Que Marduk também Tá gente Quem quiser pegar Axe Só que demora Cinco minutinhos Aqui a média Cinco minutinhos Vem Neo E Axe Show Que interessante Eu gostei também de fazer Aqui no Jup Interior Tá Precisa de defesa Muito rápida Você pegar uma Mirage Nuke Você faz rapidinho A cada rodada Você faz em 40 segundos 50 segundos Bem rápido Show de bola É legal que também Também Sedna Também pode ser interessante Tá bem Sedna Também aqui Drone Neo E Axe Pode ser pintar um pouquinho Aqui também Pra poupar Tá Mas o lugar que eu mais gostei De farmar Axe Tá Foi aqui na Lua Tá Apolo Tá Rapaz 40 minutinhos Você pega 12 Axe Um grupinho legal Tá Então essas são as nossas dicas Pra quem estiver querendo Farmar a nossa Garudinha Prime Tá E ela vem bonita Mais uma vez Você vem aqui Hoje eu vou estar abrindo Relíquia com o pessoal Então se você quiser abrir Relíquia O mais fácil Vou dar uma dica no finalzinho Pra vocês aqui Tá Seja junto sozinho Seguinte O que você vai fazer Tá difícil formar ela Um pouco Dá mais um dia A gente vai formar quase todas as Relíquias Então o que você vai ter que fazer Vem pra nossa Live aqui Tá vendo nossa Live aqui Tá Na Live Da Trovo É mais fácil você encontrar amigos Que eu também estou jogando lá Pra também fazer uma PT O que a gente faz A gente monta com 4 pessoas Um grupo de 4 pessoas E todo mundo põe a mesma Relíquia Assim fica mais fácil Pra formar as partes Tá Então das 2 até as 11, meia-noite Vou estar abrindo Relíquia Então eu te convido A estar participando das nossas Lives Tá E nossos horários são aqui De manhã Das 10 até as 23 horas Tá Às vezes eu passo um pouco Até as 11 e meia Meia-noite Uma da manhã Depende do dia Tá Só que o Warframe É das 2 até as 11 e pouquinho De manhã Estou jogando outros jogos Então se você quiser conhecer outros jogos Que eu também jogo É só colar na Live da Manhã Tá De domingo Às vezes eu faço Live também Do 10 da manhã Até as 11 horas do domingo Depende do dia Mas de domingo A gente faz das 6 até as 11 É certeza Então nesses horários Você colar E também às 6 até as 11 Tem sorteio Falou gente Então eu espero Você aqui na Trovo Tá Provo.live Espero você aqui Daqui a pouquinho Falou Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like Tchau Tchau